Bom dia, amores! Ficou no shopping agora Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Primeira parada, vai ser a minha preferida Eu vi um vídeo super legal no blog da Thaís e da Paula Espelho dando umas dicas, agora eu vou comprar Uma das dicas é esse delineador aqui de caneta da Benefit Aqui tá 24 dólares Tem um vídeo que eu vi ontem, eu não lembro o nome depois eu passo pra vocês uma menina falando dessa máscara aqui, ó, de cílios que é maravilhosa Esse aqui é o blush bronzeador que é bom pra fazer os contornos Camila Coelho sempre fala do Lula da Benefit Meninas, esse aqui é o da Sephora é maravilhoso porque ele já tem o blush o iluminador e o bronze Tem o mais clarinho o médio e o escuro Outra dica que a Paula Espelho deu foi esse corretivo aqui da Nars, ó Esse aqui é maravilhoso A Naked Basics que ela é menorzinha a paleta de sombras e pra gente que faz maquiagem em casa é suficiente Passadinha na Vitória pra ver que tem de bom Eu amei essa capinha de celular mas não tem pro meu iPhone Plus ainda É muito triste Gente, eu amo tudo da Vitória Pink Tudo De embrulhar a loja e levar Gente, em qualquer shopping em qualquer lugar que sempre a loja é mais cheia Olha isso parece um formigueiro Apple Se você entrar lá você tem brasileiro Gente, tô na Macy's O difícil de comprar aqui é sapato porque não tem sapato como os brasileiros, né? Então você tem que dar uma caçada e os que tem bons aqui são europeus então não é muito barato não Mas vamos lá A Macy's não é o lugar mais barato pra fazer compras mas você acha coisas de marca por um preço muito bom Federico tá viciado no falafel Viciou, gente Tem desejo de falafel Então vamos almoçar falafel Gente, é a melhor batatinha O falafel é divino tem que provar mas a batatinha com esse molho de alho é tipo uma coisa sobre Loja da Yankee Candle pra quem é apaixonada por vela como eu É o paraíso, gente Gente, eu tenho uma pergunta pro pessoal do Snap Por que que o filtro que deixa a foto mais bonita deixa a gente com a cara laranja? Vocês já viram como que é a gasolina aqui? É assim, ó Você paga R$2,48 mas não é o litro É o galão E cada galão vem 3 litros É muito barato Você que coloca, ó Tem um lugar pra pagar passar cartão Tem tudo Você que vai lá e abastece o carro Oi, amor Eu sei por que você não aparece no meu Snap O que você falou que ia contar outro dia pra elas aqui no meu Snap? Não me lembra Ele não veio ainda porque é difícil trazer cachorro no começo, né? Mas quem tem cachorro quem tem animalzinho de estimação sabe como a gente se apega, né? E a frente tá lá atendendo agora numa sessão de coaching então vem desabafar Menina, vocês me perguntaram o batom que eu tava usando hoje Então, ó Esse aqui da Nars é o Cruella Velvet Matte Ele é lindo mesmo Tô apaixonada É um daqueles que eu mostrei pra vocês que eu ganhei na Sephora A última compra que eu fiz que eu tô amando Gente, minha unha tá horrível não reparem eu vou arrancar fica tranquila O que eu amo deles os de lápis é que não borra não sai da boca Hoje a sobremesa vai ser um dos meus favoritos que é Ice Cream Sandwich Você compra no supermercado Olha isso A caixa com seis custa uns três e pouco no Walmart Olha isso, gente Sorvete de baunilha com bolacha de chocolate Mesmo quando a gente vinha viajar, passear a gente comprava a gente tinha na geladeira do hotel Perdão, cadê a mamãe? Ai, é a mamãe Cadê? Ai, cadê a nenê? Ah Gente, eu tô praticamente camuflada nessa cama Olha isso meu pijama Não é que legal Boa noite, amores Eu faço vídeo mostrando as comprinhas tá bom? Prometo Tchau 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 Tchau